Faltam exatos 49 dias para os 42K de Floripa, que será a minha primeira maratona. Ontem, sábado, dia 4 de maio, eu e o professor Tomás, parceiro do Corre Professor, aquele que fez todo o design gráfico do canal, maravilhoso por sinal, ontem saímos para fazer um longão, porém, a previsão era de tempo nublado ou chuva, um pouquinho mais frio. E o que acabou acontecendo foi um céu limpo, azul, sem uma nuvem sequer, um sol forte, quente, uma temperatura com sensação térmica de 30 graus, um calor absurdo e acabamos abortando o treino longo com 5km. Um momento em que deu bastante dor de cabeça devido ao calor excessivo. Hoje, domingo, dia 5 de maio, céu nubuado. Não é que esteja frio, mas não está mais aquele calor que estava ontem. Então, rumo ao longão de hoje, fim de semana, em preparação para os 42K de Floripa. Maratona acontece no dia 23 de junho, e agora enfrentando uma subida bastante forte. longa subida faz parte do treinamento longo. A minha esquerda, a BS Bills Arena, do Esporte Clube Gaúcho, que ontem estreou na Série T do Campeonato Brasileiro, com uma vitória de 2 a 0 sobre a equipe de Foz do Iguaçu. Estreia em casa, na Arena BS Bills, BS Bills Arena. Estreia com vitória, muito importante para a equipe do Gaúcho, meu time de infância. Concluindo esse longão, conversando com vocês. para distrair a cabeça e não pensar que é uma subida forte e longa. assim, conversando com vocês, eu me distraio um pouco. Vamos lá, estamos com em torno de seis quilômetros. Cinco quilômetros e setenta e três. Quase seis quilômetros. Continuaremos o longão. Um abraço a todos. Bons treinos. Corre professor! Fico! Falre professor! Abertura! Legenda por Sônia Ruberti